Antes de você vir ao mundo, você já era amado. A partir daí, ela está sempre ao seu lado. Nada como um abraço de mãe para se sentir amado e seguro. Quando segura sua mão, te faz sentir mais forte. Faz você acreditar e voar mais alto. História de mãe ajuda você a construir a sua. Por isso, elas sempre têm um final feliz. Dia das Mães. Uma homenagem da TV Assembleia.